Olá, galera! Mendigo Trade na área, estamos aqui de volta, finalizando o dia, fizemos o total de 10 operações, tomei 3 stop loss, já tirei a senha do Profit, tomei um stop de R$8,00, um de R$9,00 e um de R$11,00, lucro bruto, galera, R$94,00, saldo líquido total R$62,00, tá aí, galera? O loss está presente, às vezes é inevitável, a gente acaba tendo uma visão equivocada do trade e o mais sensato é estopar, tá, galera? Então, o importante é ter consistência, sobretudo sair positivo, né? Lembrando que a consistência não se mede no intraday, tá? Ela se mede dentro da semana, dentro da quinzena, dentro do mês. O stop faz parte e quando perceber que fez merda, estopa e zera e bora para outro trade, galera. Hoje eu não opero mais, eu estou diminuindo meus stops do dia, né? Antes meu limite era R$50,00, agora eu já tomei R$28,00 de stop e não opero mais, tá bom? Não vou mexer, o mercado está dando muitas violinadas, então é sábio assistir, tá bom, galera? Amanhã estaremos de volta no mesmo canal, no mesmo horário. Não se esqueça de dar o joinha e aquele abraço. Vem diga o três, fui! Tchau!